O que está fazendo, pai? Eu acho que isso está bastante óbvio. Eu estou transformando nossa garagem em uma taverna, do tipo que o Moos costumava ser. Não está exagerando um pouco só para deixar o Moos despeitado? Isso não é por despeito. É uma questão de vingança e magoar aquele traidor do Moos. Agora me ajuda a aprender essa coisa. Oh, que maravilha! Administrar um baile é trabalho de tempo integral. Você não faz isso nem no seu trabalho. Mas quando eu tenho paixão por alguma coisa, eu vou até o fim. Papai, me dê pernas. Papai. 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 Ah, ah.